Música Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai cuidar do Summer Winner E o Summer ele tá no nível 5, então hoje a gente vai pro nível 6, talvez pro 7 Tá, temos muita coisa pra fazer Vamos começar com o cabresto porque é o que tem mais? Vamos lá Beleza Será que já é agora que ele vira um cavalo adulto? Porque a gente já vai pro nível 6 Eu não lembro agora se é no 6 ou no 7 que ele vai ficar grande Bom, vamos fazer mais um exercício aqui das 5 pontos É meu filho, você precisa aprender a fazer o CD da perna direitinho pro lado esquerdo Porque pro lado direito, ó, ele vai que vai que vai Mas pro lado esquerdo os pezinhos dele ficam todos embaralhados, tadinho Mais uma vez Mais uma vez Eita fi, tá difícil hein Ok Gente, esse negócio que a Maya fica com essa interrogação, essa exclamação É porque dá pra mudar os cenários, dá pra mudar a baia, dá pra mudar a localidade, dá pra mudar tudo Só que é pago Então a gente nunca muda, eu nunca mudo pelo menos Vamos agora colocar a manta nele E a gente vai fazer o contrário A gente vai encerrar o dia com os cuidados Ok Ah, eu coloquei Bom, vamos começar os cuidados então Porque agora é só limpar o casco Fazer carinho E dar comida e água Beleza A gente vai pro nível 6 A gente vai Agora aprendeu a fazer reverência e ele faz sozinho Que bonitinho A parte do carinha é a parte mais Que tem que ficar mais tempo Eu ia falar a parte mais chata Mas gente Fazer carinho do bichinho, né E que se fosse de verdade Fofinho, macio Seria mais legal Isso me lembra muito aquele jogo My Horse Que foi o primeiro jogo que eu tive de celular na minha vida E ele era bem assim Você via o cavalão do piquete Você interagia com ele através da cerca Mas meu Deus do céu Depois de algum tempo Aquele jogo ficava tipo muito difícil Eu nunca consegui completar ele Eu consegui aquele cavalo preto lá Que você ganhava 10 provas E você ganhava o cavalo Mas eu nunca consegui fechar o jogo por completo Vamos lavar ele E depois a gente dá comida Ah, falta muito Muito pouco A gente vai ter que fazer tudo Vamos dar uma alfafa pra ele Pra conseguir Passar pro nível 6 Eu acho que agora vai ficar um pouco mais lento Quer ver? A gente provavelmente vai passar pro nível 6 E não vai poder fazer mais nada Até daqui 5 horas Ok? Nível 6 Não, a gente tem... Gente, olha que bonito que ele ficou Peraí que o jogo travou Aê, destravou Que lindo, que lindo Ai meu Deus do céu Que lindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Meu... Não, não Eu quero isso Eu quero Meu Deus Eu quero, eu quero Eu preciso passar ele logo pro jogo Eu não sei quantas Star Wars eu tenho agora no Star Stable Ai meu Deus Ele ficou grande Onde é da foto? Não, não era isso Não é isso, não é isso Não era pra entrar no estábulo Não, 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 não Eu quero ir pro piquete Como que eu posso ir pro piquete? Eu esqueci Não, eu quero... Ô meu Deus do céu Tá bom Eu já entendi que eu posso ter mais cavalos aqui E mais cavalos pra cá Eu sei, eu sei Eu só quero ir pra fora Aê Agora sim a gente vai tirar uma foto dele Cê, vem cá Vamos dar zoom Vamos ver onde é que fica mais bonito Olha que lindo Aqui Não, fica parado Eu queria você parado Fica parado É, eu gosto desse ângulo aqui É Tá bom, vai Tá bom A gente vai ver muito ele ainda Fih Tá bom Tá bom Vamos voltar Vamos voltar pras atividades Porque agora A gente vai ter outras coisas pra fazer Por exemplo É hora de colocar a cela nele E vamos treinar ele pra salto Essa parte do jogo é bem difícil Realmente É bem fácil errar aqui Porque você tem que fazer uma reta Uma linha reta E Ai, Alain Qual a dificuldade Faz você Aquelas É difícil mesmo, gente Acabou Eu achei que tinha mais uma Vamos agora dar uma maçãzinha pra ele Maçã não, né Porque ele não gosta de maçã Quer ver? Ó lá Cresceu e ainda não gosta de maçã Então vamos dar cenoura Mais duas cenoura Come mais Aí Nossa senhora Eu quero tanto passar esse cavalo Pro Star Steber Limpar o casco É, continua exatamente a mesma coisa E agora Escovar da comida e água Ah não, acho que comida não Porque a gente já deu Esse cavalo É um dos cavalos mais bonitos Que o Star Steber Já fez Esse O Jorvik Wild Horse E É, acho que é isso mesmo Não consigo pensar em outra raça Que ficou muito boa No momento É que aqui No aplicativo Eles não estão Tão bem trabalhados Como eles estão no jogo A gente vê que tem uma grande diferença Até no jeito que eles se mexem E na fisionomia deles A gente vê que tem uma bela diferença E dá outro banho Porque, né Ah, agora o cachorrinho apareceu ali Fazia tempo Eu não vi esse cachorrinho Vamos espuma Bom Bom, enfim E é isso aí Nível 7 Estamos progredindo rápido E agora a gente vai ter que esperar As 5 horas Que como eu não tô jogando muito Esse jogo aqui São alguns dias Ai, gente Olha como ele dobra a cabeça Acho que nem no jogo Ele faz isso De deixar a cabeça tão baixa trotando E aqui tá tão bonitinho Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada por assistir Eu espero que vocês tenham gostado Da forma que a gente tá, né Treinando o Summer Reiner E agora Ele ficou grande Logo, logo a gente vai passar Ele pro Star Stable Pra a gente jogar No computador mesmo E isso aí Se você gostou do vídeo Se você tá gostando Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Ali no sininho do canto Pra você receber todas as notificações Dos meus vídeos novos Me segue também Nas redes sociais Principalmente no Instagram Porque tudo sai lá primeiro E até coisas que nem saem no canal Gente Tem muita coisa que só acontece no Instagram É isso Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti